Sol! Mais um ponto Serra da Capivara, Parque Nacional, tá aqui o nome, ó, V-A-2. E aqui um fenômeno bem bonito que eu vou chamar a atenção. Aqui como o canal fala de abelhas, aqui é o primeiro irmão das abelhas, um teste, aqui são borboletas. Elas estão aqui pegando água, então como choveu elas estão se reproduzindo, porque o que que faz? As borboletas estão fazendo postura aí nas plantas, para formar, liberar a larva, que é a lagarta, e logo logo vão ter outras gerações de borboletas. É bem interessante esse fenômeno da natureza, quando chove as borboletas parecem que estão encantadas, e aí elas aparecem de um dia para a noite.